Tua palavra é, luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é, na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Aquele abraço especial hoje para todos os nossos amigos da CAEX. Vocês aí, companheiros de tratamento, vocês que estão nessa luta diária, relacionamento com o nosso ser superior, mudando de vida, muito mais do que deixando de usar drogas, mudando a forma de pensar, a forma de ser pessoas. Você que está reconstruindo sua vida, reconstruindo a sua família. Uma bênção de Deus muito especial e a nossa certeza de que vale a pena viver só por hoje. Então vamos dar sequência aí no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, os versículos 36 a 39. Essa passagem é linda, né? O fariseu convida Jesus para jantar e ele entra na casa do fariseu, senta à mesa e havia naquela cidade uma mulher pecadora. Quando soube que Jesus estava lá na casa do fariseu, ela veio com um frasco de perfume, postou-se atrás dos pés de Jesus, né? Deitou no chão praticamente e chorando, lavava com as suas lágrimas os pés de Jesus. E depois com seus cabelos, ela enxugou os pés, beijou e passou perfume neles. Ao ver isso, o fariseu, que tinha convidado Jesus para jantar, fez um comentário. Se esse cara fosse mesmo profeta, saberia que essa mulher que está aí tocando os pés dele é uma pecadora. Olha a discriminação. Então Jesus falou, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu, fala mestre. Jesus conta essa linda história. Um certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles amará mais o Senhor? Simão respondeu, aquele a quem ele perdoou mais. E Jesus lhe disse, julgaste corretamente. Voltando para a mulher, disse a Simão, está vendo essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me oferecesse nem água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me beijastes. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Você, Simão, não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume, com óleo perfumado. Por isso eu te digo, Simão, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida, Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. E os convidados começaram a comentar entre si, quem é esse aí que até perdoa pecados? E Jesus, por sua vez, disse à mulher, vai, tua fé te salvou, vai em paz. É mais uma linda passagem da vida de Jesus, para a gente tentar entender onde que a gente se coloca na história. Então, veja bem, aquele fariseu que se achava muito certinho, muito seguidor da lei, nem consegue ver a possibilidade daquela mulher ser perdoada por Jesus. E é tão engraçado, porque se você for analisar bem, tem tudo a ver com a nossa sociedade hoje. O preconceito que nós temos hoje é uma coisa de louco. E a gente não percebe que, muitas vezes, aquela pessoa de quem a gente tem aquele preconceito enorme, é muito melhor do que nós. Eu tive a infelicidade de ver uma notícia que me deixou estarecido logo depois da eleição do primeiro turno, que algumas pessoas, empresários, sei lá, algumas pessoas lá em São Paulo, saíram pelas ruas com uma caminhonete e toda vez que passavam perto de um negro ou de um nordestino, eles desciam com um fardo de capim e entregavam para a pessoa. Como assim? Quem esses caras acham que eles são? Se acham melhores do que um negro, do que quem vai para o nordeste? Por quê? Porque é rico e tem uma caminhonete? Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês serão condenados pelo mal que fazem nesse mundo. E eu termino hoje esse programa com uma mensagem para você. Não entre nessa pilha, nesse movimento horroroso que se está propondo aí às vésperas dessa eleição de segundo turno. Não se radicalize nem de um lado nem de outro. Seja uma pessoa cristã, amorosa, vote a favor da paz, pare de acreditar nas notícias falsas e procure se informar direito sobre a vida dos candidatos. Tanto para o governo do estado aqui no Rio Grande do Sul, quanto para a presidência da república, que são os dois votos que tu ainda vai dar. Preste bem atenção. Todas essas pessoas têm uma história. Uma história que a gente consegue descobrir. Não através de notíciazinha de WhatsApp e fake news. Através de informações que você consegue até na internet. Mas informações verdadeiras. Não acredite no que as pessoas estão falando, porque não são os candidatos que estão falando. Quem está falando são os marqueteiros deles. Veja a vida anterior deles. O que cada um já fez. Para ver quem é que parece mais com você. Aquele que parecer contigo é nesse que você deve votar. Por quê? Porque você, espero eu, seja uma pessoa que a cada dia procura ser uma pessoa melhor. Uma pessoa seguidora de Jesus. Pergunta, essa história que nós acabamos de ver hoje, Jesus tem um embate com um fariseu, cujo nome está citado nessa história. Qual era o nome dele? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Picaglio. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp nove noventa e um zero zero sessenta zero três. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento em Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é...